A Escola do Parlamento começou nesta semana a apresentar palestras com servidores da Câmara Municipal para mostrar o funcionamento de departamentos que formam a estrutura da Casa de Leis e são essenciais para o bom desenvolvimento dos trabalhos do Legislativo. Um dos objetivos da Escola do Parlamento é mostrar para a população que as atividades desenvolvidas dentro da Câmara Municipal vão além daquelas realizadas aqui no plenário. Rogério Barros, controlador geral, e Jorge Fernandes, ouvidor, participaram da palestra realizada na manhã de quarta-feira e esclareceram pontos importantes do trabalho desenvolvido por ambos dentro do setor. A legislação hoje é bem mais rigorosa, nos últimos anos ela se tornou mais rigorosa ainda, foram editadas novas leis e nós precisamos seguir isso tudo à risca. Então nós trabalhamos muito com essa consultoria interna, para que as coisas fluam dentro da legalidade. E é um trabalho bastante prazeroso de fazer. Os servidores são bastante dedicados, são muito comprometidos, cada departamento é bem comprometido e principalmente o presidente da Câmara. Nós somos ouvidos, nós temos as portas sempre abertas na presidência, sempre para resolver as questões internamente e fazer com que as coisas andem da melhor forma possível. A ouvidoria foi criada em 2017 e desde então se tornou um canal importante para aproximar a população da Câmara Municipal. A ouvidoria veio justamente para facilitar o acesso ao cidadão à informação e que se evite ele buscar informações em lugares que não tem a resposta que ele precisa nem procura. Então ele entrando no portal da ouvidoria, que é ouvidoriadolegislativo.osasco.br, lá ele vai nos escrever a mensagem, a demanda que ele precisa e a gente vai poder responder e atender a ele com o maior prazer possível. Esclarecer o funcionamento interno da Câmara Municipal, mostrando que o trabalho vai além do que é realizado dentro dos gabinetes dos parlamentares, é importante para que a população entenda a engrenagem do legislativo ao mesmo tempo que abre espaço para uma maior participação popular. A Escola do Parlamento vem com essa função de dizer para todo mundo que aqui a Câmara é a casa do povo. Então muita gente, até por não ter esse entendimento, não vê a relevância aqui dos servidores. Para que as leis sejam feitas, para que as empresas venham para a cidade, para que a cidade tenha universidades, escolas, as leis têm que ser bem feitas. Então toda essa estrutura que aqui tem na Câmara é para que traga qualidade de vida para a nossa população. Então a Escola do Parlamento tem essa função de juntar, de atrair a população aqui para a casa do povo, que é a Câmara Municipal. Então o Carmonio sempre diz o seguinte, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Vem para a Câmara.